É uma empresa que precisa de investimentos para melhorar a qualidade de serviço. E ponto final, e isso também pode ser pelo Estado. Portanto, governador Rodrigo Barbari, a água é patrimônio da humanidade, não é mercadoria. Eu proponho que faça imediatamente um plebiscito para saber a opinião da população quanto a venda da água, que nunca, nunca, nem deveria ser pensado em ser privatizada. Pense bem, governador Helder, nós só queremos fazer o plebiscito. Faça isso.